Anestesista é médico? Qual curso que eu tenho que fazer para poder trabalhar com anestesia? E aí, galera! Esse é mais um vídeo do nosso Quem Tem Medo de Anestesia. E para poder ilustrar a minha pergunta do comecinho, eu vou contar um caso que explica, que ilustra muito bem o que nós da anestesia ouvimos de vários pacientes, o que as pessoas pensam a respeito da anestesia. Alguns anos atrás, logo que eu terminei a minha residência, eu estava de plantão num hospital lá em Belo Horizonte, o Hospital João XXIII, que é um hospital famoso de referência no estado de Minas Gerais no atendimento de politraumatizados e de queimados. Pois bem, voltando então ao caso, eu estava saindo do João XXIII às 7 horas da manhã, terminando o meu plantão, e aí, chegando na portaria do hospital, o porteiro, o vigia do hospital, me chamou para fazer uma pergunta. Ô, por favor, o senhor é da anestesia, não é? Sou sim. Deixa eu te perguntar, como é que faz para ser esse tal de anestesista? Olha, primeiro você vai estudar 6 anos de medicina, fazer faculdade de medicina, depois você faz mais 3 anos de residência médica em anestesiologia, e aí pronto, você vira anestesista. Nossa, doutor, mas tem que fazer medicina antes? Ah, não, então não vai dar não. É porque o meu irmão estava na dúvida se ele fazia anestesia ou técnico de raio-x. É não, técnico de raio-x é um curso mais rápido, né? Então, se o seu irmão está com pressa de formar logo, cair no mercado logo, é melhor fazer técnico de raio-x. São 2 anos, fica bem mais fácil, né? Só para esclarecer, o técnico em radiologia é a pessoa que vai operar os aparelhos de radiologia do hospital, o raio-x e outros. Essa pessoa faz um curso técnico de 2 anos e aprende, então, como que opera os mecanismos dos aparelhos. A pessoa que vai interpretar e laudar os exames radiológicos aí é um médico chamado radiologista. Se você, por acaso, não sabia que o anestesista é médico, não se culpe. Muito pouca gente sabe disso. Todo dia, alguém pergunta. Vem cá, para ser anestesista é só fazer um curso no Senai de 6 meses, um curso técnico, como é que é isso aí? Mesmo alguns profissionais da área da saúde também não têm conhecimento de que o anestesista é um médico formado mesmo na faculdade de medicina e que depois fez uma residência. Eu até entendo. O leigo, os pacientes, não têm a menor obrigação de saber que nós somos médicos. Agora, quando vem de alguém da enfermagem, alguém da área da saúde, eu fico um pouco preocupado, porque já passa a ser uma desinformação que é um pouco grave, na minha opinião. E pouca gente sabe que anestesista é médico, na verdade, porque ninguém entende bem o que faz um anestesista. Muita gente acha que a gente vai lá, faz um remédio na veia e logo depois vai embora e nem acompanha a cirurgia. Quando, na verdade, a gente está lá durante toda a cirurgia, até o final, e é preciso saber que a anestesia pode interferir com várias funções vitais dos pacientes. E quando eu falo funções vitais, eu quero dizer da parte cardiovascular de pressão, a parte respiratória, a parte do sistema endócrino dos pacientes. Então, por exemplo, quando eu faço a minha anestesia, eu sei que a pressão arterial do paciente pode baixar um pouquinho. Então, eu tenho que entender, como médico, como funcionam os mecanismos de controle da fisiologia da minha pressão arterial. Eu tenho que entender qual que é a medicação que eu posso fazer para contornar os problemas que a minha anestesia gera. E eu também tenho que saber o que o paciente tem de doença prévia. Então, por exemplo, se eu vou anestesiar um paciente que tem pressão alta, eu preciso conhecer como que a pressão alta interfere na minha anestesia. Então, eu preciso conhecer os remédios que o paciente toma, como que esses remédios vão interferir com a minha anestesia e como que eu devo fazer para que a sua doença de base, no caso, a pressão alta, não saia do controle ao longo do período antes, durante e depois da cirurgia, o nosso perioperatório. Então, o anestesista tem que ter uma noção muito boa de fisiologia, de farmacologia, ou seja, o estudo das medicações e das interações entre medicamentos que o paciente toma e aqueles que eu vou usar. E também preciso conhecer várias doenças porque cada paciente vai chegar para mim com um histórico diferente que vai interferir na minha prática diretamente. Por isso, é fundamental que o anestesista seja um médico bem formado com conhecimentos profundos de várias áreas da medicina para, dessa forma, poder conduzir muito bem a sua anestesia. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenha clareado um pouquinho mais sobre essa figura tão peculiar que é o anestesista, essa área tão bacana da anestesia. E a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, sugestões para novos vídeos, escreve aqui para mim que eu vou tentar assim que possível fazer um vídeo novo para poder comentar as sugestões, os pedidos de vocês. Tá bom? Por hoje é só, então. Ficamos assim e aquele abraço, pessoal! Tchau! Tchau!